Aí, Bairão, o Dark Sword e Caranguejo. O Dark Sword e Caranguejo lá que o SEG jogou. Eu não vi nada desse jogo. Eu lembro quando a galera tava jogando. Mas eu não olhei nada não, mano. Um monte de cor pra me fazer. Tipo, nada. Aí, o SEG fez um vídeo, né? Aí, bora ver aqui, Bairão. Eu amo Dark Sword e Caranguejo. Another Crab's Treasure. Joguinho de Souls-like. Joguinho de Souls-like não. Joguinho de Souls-like. Só que é um caranguejo. Não é caranguejo. Como é o nome disso? Esqueci o nome desse bicho. Neo-casca... Um caranguejo. Cad, Documentary Association. Uou. Lagosta. Isso. Lagosta? Lagosta? Vou pular. Eu achava que era um caranguejo. Me desculpa. Quando for jogar esse jogo na moral, eu vejo. Parou de ser biólogo. Agora eu não quero. Vamos. Mano, eu vi um negócio. Eu quero testar. Pega. Olha. Encontrou sua reserva de vitalga. Todo mundo adora essas deliciosas sementes de vitalga. Ui, que legal. Reconhecer o meu conhecimento. Espero que seja bastante para os impostos. Pera aí, como é que eu... Não pula não. Bonitinho, é bonitinho. O que que tu quer? Olha, eu sei que não é muito, mas que povo areia é essa. São sementes de vitalga. Não me diga que não goste de vitalga. Espero que esteja brincando. Ninguém mais vê essas coisas como dinheiro. Oceano avançou o padrão lixo agora. Lixo, entendeu? Lixo. Então, pérolas também não valem. Nem moedas brilhantes. Isso mesmo. Nada dessas tralhas. É bom tu encontrar alguns clipes de plástico. Sachei de molho por aí. Eu tô perdendo a paciência. Se você puder me dar só mais alguma maré. Tá bom, já ouviu bastante. Vai pra puta que pariu. Espera. Se intoque e ro... Tá boa. Ô, ele arrancou o meu negócio. O cozinho dele. Agora eu não posso mais rentocar. O cozinho dele. Vai rolar. Ah, mas posso pular. Aí, pode pular. Vou pular agora. Então é o The Hig. Tá. Olha aí. Ei, me dá isso aí, vagabundo. Vagabundo. Desgraçado. Vem cá, pra tu ver. Vem cá, pra tu ver. Vem cá, vem cá. Te dá um sabacu, viu, bichão? Dá o quê? Sai. Bora. Você não pode fazer isso comigo, cara? Como é que eu vou me proteger desse espaço? Cara, é podcast o jogo, é boycada. É a porrada. Porrada. Não é problema, meu. Se quiser essa coisa de volta, é melhor arranjar o trabalho e pagar. Tá, ele quer seu trabalho. Truta merda, truta merda, truta... Ah, tipo puta merda, entendeu? Só que ele falou truta merda. Ah, muito obrigado. Tem como agarrar isso aqui? Ué, tá dentro da aguinha? Unha. Unha? Uma garrapão. Um pedacinho de plástico de forma de garra de caranguejo. Talvez você tenha algum valor. Tá. Não, igual o Zelda. Não, tudo bem. Ixi, o caranguejo ele é agora. Igual o Zelda já é melhor que Zelda já. Vem cá. Ah, olha, outro caranguejo. Oxe, ele é um caranguejo, então. Vicente, senhor, se por acaso não vinha um tubarão bem alto passando, levando uma coisa super maneira com ele. Indo. Indo? Também já tenho que ir, preciso alcançar aquele inútil. Truta merda, o que é? Verdade, né? Não tá realista. Tem nem um canudo dentro d'água. O que é que eu ataco com seus olhos? Nada realista, mano. Você tem dormido? Ih. Eita. Vem cá, vem cá, bichão. Eita, porra. Eita, caralho. Tá doido, tá doido. Que isso? Como é que eu ataco? Oxi. Pode enviar. Calma, tutorial, tutorial. Curar? É o tutorial de cura aqui, né, rapaziada? Ah, tá bom. Pera aí, mano. Morreu, cara. Vai morrer. Pera aí, mano. Ele vai morrer. Que isso, mano? Tutorial de cura, mano. Morreu na praia. Consegui bater, velho. Tá apertando o quadrado, não tá batendo. Você morreu, morreu. Todos os seus microplásticos ficaram no lugar. Ah, tá. É as almas, né, do Dark Souls. Tá. Tá. Peguei a metralha. Como é que bate, mano? Ah, vai ser a mesma coisa. Como é que bate, mano? Tô apertando... A defesa, a defesa, pô. Real, qual botão que bate? Vou fugir. A defesa, mano. Não sei se eu vou lutar com eles, não. Aperta a defesa. Ué, com a mão? É claramente não é pra lutar. Tem muito bicho. Que isso? Escala também. Ufa, acho que despistei. Eu sabia que eu não fazia ideia que era tanto. É, bichão. Vai, tem que precisar de espada pra bater, né? Não, vai. O pedaço de pau que ele usa. Vai, vai brincando. Aqui. Agora eu acho que eu vou poder bater. Cara, é um Souls-like e ele nem é um guerreiro, mano. Pensei que ele seria um guerreiro já. Se mais alguém me atacar, acho que vou cutucá-los com isso. Ah, eu tô achando legal o joguinho. R1 pra balançar o garfo. Ah, eu falei que era a defesa? Tá. Olha aí, rapaz. Já tá melhor que... Elden Ring. Ô, porra. Bicho burro. Até é burro, hein, macho? É, tem muito texto. Mas eu acho que não é pra ir pra ler. Mas tem que ter um texto também pra contar a historinha, né, boy? Ah, peraí. Deve ser que eu quebrar as garrafas. É, com R1. É, mas eu vou tentar isso aqui de novo. Por quê, mano? Ih, rapaz. Vou pegar o negócio aqui que nem vou pegar agora. Ah, bom. Vou pegar no futuro, é. Pugando o jogo. Eu consegui uma vez, eu consigo outra. Peraí. Não vai. É isso, mano. Eu consegui uma vez. Não vai. É possível pegar aquilo ali, eu acho. Tem como. Eu sei que tem como. Como é que eu consegui de primeira isso? Não. Porra, ele não quer mais, mano. Aí. Não. É, eu acho que não tem como. É Dark Souls e os outros são famosinhos. Resumindo, Dark Souls 2 é o pior. Eu vou lhe banir, varão, na minha live. Só pra eu venho aqui dizer que Dark Souls é o pior. O 2? Aonde? Não, não, mano. Pra chegar aqui até tem como. No mundo que existe é o The Ring. Geanzano. É porque não é pra ir pra cá, né? Eu só quero testar. Brincadeirinha, rapaziada. Depois, Brito, fala mal do dor na minha live mesmo. Mano, vou parar de tentar escalar o negócio por onde não é. O 1 é, obviamente, muito pior. Na minha opinião. Vamos só subir aqui mesmo. O Dark Souls 4 é hype, cara. Isso é bom. Vou continuar jogando o jogo normal. Eu queria, mano. Caraca. Toma. Aí é muito fácil, filho. Seu bosta. Parece aquele jogo de criança de Playstation 2. É só pra ensinar na rola. Ensinar no Papa a rezar? Tá ensinando o Papa a rezar, mano? Pelo amor de... Pelo amor de Deus, mano. Ah... Tá tirando, né? Isso aí foi zoeira, mano. Isso é zoeira? Isso é zoeirinha do game. Esse game tá de zoeirinha com a minha cara. No mínimo. Urra. Que isso? Peguei três cristais legais. Olha aí. Cheguei no canto que eu tava tentando esquipar. Meu Deus, cara. Só deu a volta, mano. Se eu tivesse conseguido esquipar, seria engraçado. Quase que eu esquipei, mano. Concha da caramuja. Tá aqui no... Blá, 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 blá. É o escudo, é? Acabou nem ler. Cara, nem ler. Depois tá... Eita, como é que faz isso aqui mesmo? Ah, é a fogueira. Ó, legal. Pelo menos não é um... Tipo, uma fogueira mesmo. Uma fogueira de baixo. Óbvio. Dentro d'água. Vai ajudar que nem Bob Esponja. Tá, eu tenho microplásticos. Ótimo, meu Liro. É isso. Eu tô lindo. Muito obrigado, lindo. Tudo bom? Bom dia. Eu tenho um... Que só like é esse, Léo? Daring. 75 mais 300, o próximo. Parece legal esse jogo de finalizar e colecionar tudo. Aí está você. Nossa, você é persistente. Acho que já fui bem claro com você, moleque. Essa concha agora é a propriedade da duquesa. Se quiser recuperar, ela reclame com ela. Cara, esse tubarão é mó pau no cu, boy. Tá não comigo, meu trabalho aqui acabou. Qual é, cara? Tem que ter algo que eu possa fazer. É, agora que você falou, acho que tem algo que você pode fazer. Chupa a minha pica aqui. Guys. Mais, moleque. Ai, esse fudido. Tá, vamos lá. Ó, esse tubarão é arrombado, mano. Esse tubarão é arrombado, mano. Algas rauzas. Será que você é mundo aberto? Opa, opa. Que nem é o Daring. Opa, não é sempre que vejo alguém que você sai das piscinas. É bom, não tive escolha. Você me explica o que está acontecendo? Tá, foda-se. Por que eu pulei tudo, mano? Eu pulei tudo, mano. Deve ter ficado na sua piscina e... Ih, ó o cara me xingando aí. A E que estava fazendo alguma coisa pra você. Eita, já pensei, doidão. O cara é mojozinho. O cara é mojozinho. Calda, puta. Ah, pro caralho. Vem, vem. Que nem Zelda. Zelda é ruim, rapaziada. Ah, por que todo mundo... Eu compro a DLC do Elden que pulei. Eu não joguei nem o jogo ainda, o base. Mas eu sou porque eu quero matar. Eu estou preocupado, não, mano. E aí, Nani? Tá, isso aqui hoje nem se quer. Os cabos lançam a DLC no valor de um jogo, boy. 150 reais, tu tá ficando doido. É cabe? Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Porra, não cabe, mano. 150 conto, eu compro GTA V mais Red Dead Redemption 2. Porra, velho. Matei o véio pra nada. Ó as bitucas de cigarro. Ele tem o tamanho do jogo, é justo. Arrepeste. Peraí, eu queria ver um negócio. Eu queria ver um negócio. Aqui, ó. O modo easy aqui. Mano! Aqui, ó. Esse jogo é foda, mano. Mas eu atiro. Tá, porra! Agora o jogo ficou bom. Bora. Agora é o modo assiste mode. O que o porra o cara fez? Bora! Mano! Não é engraçado, o fato disso existiu. Eu só queria ver se era real, mano. Ele mata tudo com um... Se era real. Um tiro só. Tá, mas vamos jogar normal. É o The Rig mesmo, né, mano? Mundo aberto aqui. Deixa o boys ali, ó. Ó o boys. Ah, é pra merda. Toma. Vem cá. Tá, igual vida real. Isso aí mesmo. Vem cá. Ai, peixe vagabundo. Ô, peixinho, ô, peixinho. Toma. Peixe vagabundo. Que que é isso aqui? A chinela. Aqui, garrapão. Nossa, quase matei de uma só. Caralho, um chinelo. É então, mano. Olha aqui o chinelão. Deixa eu pegar aquilo ali. Que isso? Ah, tá. A fogueira. Concha caramujo encontrada. Que lindo. Eu tenho coisa já? Não. É pra ir pra onde mesmo, mano? Cadê o mapa? Ah, é bonito mesmo, mano. Toma, 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 toma. Ai, mano, que isso? Sai, porra. Tá, tem que achar pra onde que eu ia. Bonique, bonique. Já me perdi. Ó, tô com 200 negócios. A gameplay tá lembrando Sekiro. Não sei, eu não joguei Sekiro. Toma. Vem. Toma. Só uma. Só uma vagabunda. Ele dropou alguma coisa. Anzol farpado. Uma arma feita pra que eu tivesse... Será que eu posso usar isso? Tô confuso. Ele falou que é pra eu ir lá pra cima. Será que é mundo aberto? Esse jogo é pra eu só ir pra onde... Ai, caralho. Eu tava olhando pra... Ué, porra. Chat, porra. Ó, tem um bicho ali. Um bichão ali. Vem cá, doidão. Eita, eita, eita. Ah, o cara me deu só uma vez. Morreu na praia. O cara falou pra ir pro castelo. Tá. Qual era o cast... Os caras tão andando em hipólio. Castelo mesmo. Tá, é pra cá. Tinha um negócio ali pra eu falar, mas eu quero pegar minhas almas aqui antes. Sai. Vou pegar isso aqui, foda-se. Nem vou matar, não. Sai. Vazei. Ó, fala com o que aqui. Olá, docinho. Eu tenho, ué. Ah, oi, senhora. Como já se sentiu bem docado hoje? Bem mal. Minha concha foi roubada. E agora eu preciso ficar lá com alguém que chama Duquesa. É cheio de história esse, mano. Sobre algo chamado imposto. Ai, ai. Não queria estar no seu lugar, docinho. O negócio é a ação não é o forte da Duquesa. Mas confio em você, docinho. Já, bé, é isso aí. Esse castelão de areia aqui, será? Será que eu consigo... Acho que eu não consigo subir aqui. Acho que é aquele castelão lá. Tá subindo esse aqui. Ó, tem um anzol aqui, ó. O castelo lá na frente. Ah, aquele ali, ó. Aquele castelo gigante. O castelo gigante ali. Tá, é pra ali, então, eu acho. Pô, pior que eu tô quase com estresse. Ele tem que ir lá na rainha pedir a concha dele de volta. 300. Nossa. Minha minha caixinha. O castelo é gigantesco, mano. E eu viajando. Ó, o teu chinelo aqui. Ué, é do mesmo pé? Jano aqui. E, galera. Alto lá, invasor. Por ordem da Duquesa, indivíduos suspeitos devem ser barrados em baixar a massa. Suspeito, achava que eu parecia bem inofensivo. Muito adorável, até abraçável. Talvez você fale a verdade, viajante. Mas nunca deixarei que entre por esses portões enquanto estiver com os quadris a solta. O que que significa, mano? Como é que é, mano? Cara, onde que ela tá dizendo que você tá nu? Não é? Caralho, eu vou ter que... Parece que a sociedade mudou bastante enquanto eu cuidava de mim mesmo. Mano, eu tô... Ai, os canudos aí. É verdade, aí, ó. Ele usou pra defender os peixinhos. Ele joga os canudos, mano. Claro, velho. Não distante ao leste, encontra-se algumas indumentares complementares. Vá até o portão e vire à direita. Vai ver um censo de caridade onde você pode encontrar algo pra vestir. É pra ir pra leste e virar à direita. Deixa eu matar esse bicho. Vem cá. Vem cá. Vem cá, peixe que late. Parece jogo... Eu tô falando. Parece aqueles jogos infantis, tá ligado? Peixe que late é estranho, mano. Vem cá, doidão. Toma. Mami. Pera. Caralho, tem dois? Se eu pular e coisar, eles giram. Aí, ó. Toma, toma. Agora é só pegar isso aqui, hein? Eu não tinha nada a ver com isso aí, mas... Tá, tem que achar o amigo do cara ali. Será que é ali? Ué, o que tá apontando aqui? Ah, não. Era só um confete caindo. Achei, tá morto. Apertar esse botão aqui, foda-se. Ah, vai ser aqui que vai... Será que eu vou me vestir com alguma dessas latinhas? Ah, vai ser. Será que eu vou aumentar a defesa dele? Oh! Que foda, velho. Essa concha está muito mais que a minha. Quem é que... Pior que poderia ser facilmente pra criar. Até então, parece, pô. Nem parece ser tão difícil, nem nada, tá ligado? Tipo, ele é bem cartunizadozinho. Cartunizado, né? Ele é bem coloridozinho. Tem que fazer essa coisa. Mano, eu literalmente matei um velho. Ó, mó bonitinho, ó. Velho, eu podia ter pegado a concha do velho, mano. Que isso? Ah, porra! Isso! Que susto, mano. Que porra é essa? Carácola, foi mal. Eu tinha que pegar uma senha. É, o boy. Primeiro boy. O primeiro boy. Olha os caras presos ali. Que isso? Os caras presos no boys ali no lapis. No boys? Não, no lapis. Isso, mano. Os caras foram crucificados, os peixes, né? Fudendo. Cara, tá puto comigo. Os peixes crucificados. Só porque eu peguei uma latinha de... De sprite. Uma besteira dessa. A voz dele. A vozinha bem fofinha, bem fininha. Ele é um garotinho. Eita, porra. Eita, fudeu. Eita, cara. Ele tá na casa do caralho. Vem cá, então. Longe pra forma. Vem, vem. Vai, vai, manda. Tá. Não precisa mandar tanto assim, não. Toma, toma. Ixi, o cara, ele dá muito dano, mano. Puta que pariu. No caso, o boneco do saico. Pera aí. Podia ter me defendido, será? Mano, o pior que eu acho que eu nem... Opa, rola, né, mano? Cara, como é que rola? Eu nem tô com a minha fogueira perto aqui. Será que dá pra eu correr? Vou correr, foda-se. Opa, a minha fogueira. Opa, a minha fogueira. Opa, a minha fogueira, amor de Deus. Tá não, barão. Ah, não. Morreu. A minha fogueira não tá aqui perto nem fudendo. Ah, eu nasci aqui. Eita, porra. E aí, Alexandre. Fusada. Eita, porra. Vai, vai, manda. Meu Deus. Mano, o cara é muito ruim. Ele não vai mais passar nunca. É o normal do saico, né, mano? Eu vou pra... O normal do saico, mano. É o meu personagem. Esse jogo tá me dando vontade de comer caramba. Ué. Por que ele voltou daqui agora? Ah, mano, eu devo tá... Eu devo ter clicado em alguma coisa que não era pra eu ter clicado. Usar lata? Como assim? Pra defender mesmo? Eu acho que é o jeito, né? Eu acho que não... É que o cano dá muito ruim. Se ele me deu a lata agora, eu acho que é pra eu usar. Mas eu vou... Só gastar essas minhas coisas aqui. Não esquece que tem como se curar. Porra, é verda. Eu acho que a lata é pra isso, mano. Dá de cobutão. Ah, não. É o negocinho lá. É o triângulo. O triângulo? O que se cura aqui. Esqueci. Acho que é pra baixo. Hum, acho que eu vou aumentar meu ataque. Só isso que eu queria fazer. Agora eu vou voltar lá. Vou voltar. Agora ele mata. Tá, eu vou matar essa... Ah, mata. Combate. Mata. Essa programação de gravidade na água é muito foda. Eita, legal, né? Diferenciado. RPG de camarão? Mano, isso não é nem um camarão. É um Souls-like. É um Souls-like de... Que porra é esse bicho, mano? Não necessariamente é um RPG, né, mano? É, mano. Ele fala que ele é... Você tá representando o personagem que você tá jogando. Então, automaticamente, é um RPG. É um caranguejo, mas o outro povo falou que era um Siri. É uma agosta. É porque ele falou... Você para... Olha a mensagem! Eu devia ver o clipe do Alexandre Agachando falando da IPA. Eu vi, eu vi. Eu vi. Eu não vi que ele tava aqui, mano. Um outro caranguejo, quando eu vi o caranguejo. Ele é idiota. Ah, ó. Ele tem, tipo... A lata tem uma vida. Ele vira a bundinha, mano. A lata tem uma vida mó... Ah, ele se cobre com a lata. Ó. Que não tira a minha vida. Entendi um pouco a mecânica agora. Como é que cura, velho? Olha o dano que ele dá, velho. Como é que cura, mano? Boa, tu passou pelo tutorial de cura, boy. Eu não esqueci como é que cura. Qual botão que cura, velho? Se eu tivesse me curado, eu não teria morrido, mano. Pô, eu vou ter que nascer lá na casa do caralho, velho. Eu esqueci qual botão que cura. Eu tava apertando pra baixo. Cara, eu vi o tutorial na estante. Eu acho que não tava indo pra cima. Mano, pior que eu tô jogando é o The Ring. Então tá me confundindo pra caralho esse jogo. Aí, ó. Só não trago pra live nem nada, né? O The Ring é no quadrado que cura. Mas tudo bem. Ou, o que? Aí seria bom ouvir do século The Ring. Até Zeracne ele fez com o The Last of Us. Vem, bichão. Ah, sim. Eu tô falando, mas o The Last of Us eu vi também, né? Pior que é... Eu vi só alguns cortes. Foi muito bom os cortes que eu vi. É... Muito engraçado. Agora que eu sei que a latinha é, tipo, praticamente invencível. Puta que... Ela vai morrer. Já tomou duas lapadas, já. Mano. Mano. Ele só tomou as três primeiras e morreu. Esse jogo é muito fácil. Eu tô trolando, tá ligado? Eu tô trolando de propósito pra ser engraçado. Ah, entretenimento. Mano, é só por... É entretenimento. O homem é bom, o homem é bom, pô. O homem é bom mesmo. Isso. Pera, pega a minha Souza aqui, hein? Vai, grita. É o entretenimento de sempre. Tem que ter entretenimento. É o vagabundo. Eu não curo automaticamente, não. Ele joga... Nossa, eu usei uma cura legal. Eu nem vou precisar dessas curas tudo. Oxe, cadê eu? Ah, não deu. Que porra aconteceu? O vagabundo. Agora ele vai morrer. Ai, bosta. Cura? Cara, eu tenho que parar de... Ai, meu Deus. Puta que pariu. Morrer de novo. Eu precisaria da minha outra cura que eu gastei. O cara aprendeu a curar e vai morrer de novo. Besteira. Eu vou me matar, mano. Entretenimento, rapaziada. Se vocês não entendem também, você... Vocês é muito burro, mano. Tá, eu vou jogar com calma agora. É o entretenimento. Vai nem acertar mais. Vai nem acertar mais. Ixi, acertou. Ai, meu Deus. Minha cura. Que... Igual quando eu... É, igual quando eu jogo, mano. Eu faço... Quando eu tô jogando ali, tá ligado? Eu faço ali um entretenimentozinho. Aí quando eu falo, ó, eu vou matar. Ah, eu não mato toda vez que eu falo isso aí. Pois é. Minha cura pode dropar, mano. Minha cura dropou. Por que que minha cura dropou no chão? Se eu tento rolar e eu não acerto, ele... Ele acerta o golpe, então... Ai, meu Deus. Meu Deus. Nossa, não vale a pena tentar rolar se eu tô com a latinha, mano. Eu acho que eu tô fudido. Tenho que trocar essa latinha. Tô fudido. Nossa, essa aqui já é. Ele vai morrer de novo, boy. Essa aqui eu tô fudido. Vem cá, só merda. Ah, eu... Bate. Eu pensei que ele estaria estagnado. Eu dava... Agora, é agora, é agora. Dava só um ano. Aí, ó, ganhou até conquista. Ele, mas foi. Foi mais difícil do que eu achei que seria, mano. Ó, isso foi legítima defesa, né? É! Agora foi legítima defesa. Qualquer um jogador daria. Ele avançou contra mim, feito maluco. Eu deveria ter feito. Vai a cu, vai a cu. Tá ficando... Tá, fica calmo. Você quer perguntar, ele soltou... Cara, ele tá... Mano, ele tá com medo porque ele matou uma pessoa, velho. Não, uma pessoa não. Pelo amor de Deus, também, né? Se eu puder aumentar mais coisas, se eu não me engano, né? Vamos lá. Subir de nível, aumentar minha vida... E meu ataque. Aumentei minha vida e meu ataque. Perfeito, perfeito. Eu matei 10 e tô de... O que é isso? Ó, outra latinha. Agora vai ficar aparecendo umas latinhas no meio da... Sai, porra! Ó, uma banana. Você votou exibicionista. Investido adequadamente, nada menos. Acredito que tenha falado com o capitão. Capitão estranho, acho que... Não pegou ela. Não viu? É isso, é bem estranho mesmo. Enfim, você não está mais no... Isso que importa, mano. Na moral. Eu quero ir de banana. Eu quero ir com a banana. Nova concha encontrada. Ah. Poxa, a banana é pior, mano. Mano, eu vou só... Eu que... Ah, mano. Vim embora. Ei, onde você pensa que vai, Salmão? Eu vou ir ver a tal duquesa a Eva. Muito feio, a banana. Ele botou uma banana na bunda. Vai simplesmente entrar e ver a duquesa, é isso. O que você acha que a gente tá aqui esperando? Fazer um tu... Ele botou a banana na bundinha. Não. Aí, já tá melhor que muitos jogos já, né? Tu volte depois de marcar um horário com o... Na verdade, devido à lacuna na agenda, nossa duquesa a Eva está recebendo visitas aleatórias pelos próximos 15 minutos. Ah, legal. Vou entrar, então. Ah, é isso. Eu sou a visita aleatória. Pau no seu cu. Anda todo rebolando. Bixinha, anda todo se rebolando. Quero lutar. Não tem como lutar, não. Quero lutar. Tu mesmo! Ah, não luta. Não dá pra passar, não, é? Isca de lambari... Acabou. Ixi, era isso. O vídeo era um inimigo. Olha o cara, mano. Olha o cara. O cara me chamou de Isca de Lambari. Tu é doida, é? Tu é doida me chamar de Isca de Lambari. O castelo dela é literalmente um castelo de areia. Ah, que bonito. Ô, linda. Coisa linda. Automatou. Automatou. Já viveu outro papel. E caranguejo sem graça. Como ela é linda. Fale. Você gostou do meu castelo, pequeno aremito? Seu castelo é assim, bem legal, eu acho. Você acha? Esse lugar foi feito com muito esforço, sabe? Esforço que só foi... E dentro o quê, pô? É possível que os contribuições generosos de cidadãos como você. Valeu a pena, não acha? É, sim, pode crer. Olha, eu posso dar um jeito de pagar meus impostos, mas agora eu só queria... Tá bom, minha filha. Bora lutar, bora. Escale a torre oeste pra começar a se jogar nada. Não, não é assim não, mano. Depois encontre meus peitão. Meu, que peitão, pô! Sabe ler, não? Tá. É por aí, é pra oeste. Queria que desse pra lutar com ela assim, só apertando o bando. Vem cá. Fela da puta. Não dá, mano. O que é, doidinho? Acho que tem alguns que vão me sobrar na sala do outro lado, só algum que pode te ajudar nessa torre. Onde? Me perdi já. Perdi, tangi na... Ai! Ai! Ei, mas isso aqui dói, eu doido. Pode pular. Te dá um sabacu, viu? Rapaz, rapaz, hein, mano? Pelo amor de Deus. Esse jogo é bem top mesmo. Como todo sorlite, é meio Dark e Edge. É muito legal o estilo diferente. Ai, que legal. Não tem trouxa, Urânio. Sem trouxa. Urânio mandou um real. Depois de tanto tempo, haverá trouxa, Léo? Não. Haverá? Não.